Copa do Mundo. O ministro do Turismo, Vinícius Lages, esteve hoje no Rio Grande do Sul. Ele foi conferir como estão os preparativos para o Mundial. Segundo o ministro, o Brasil ocupa hoje a sétima posição no ranking de destinos que mais atraem eventos internacionais. Em 2003, o Brasil ocupava a posição de número 19. Ainda de acordo com o ministro, visitantes de mais de 186 países já compraram ingressos para acompanhar os jogos da Copa do Mundo. 500 mil estrangeiros são esperados durante os jogos aqui no Brasil.